Música É isso aí galera, estamos de volta aqui então para o segundo bloco do programa Entre aspas, você que chegou agora, antenado aí na TV interior Está aqui presente na sede do AB, no Shopping Serra Viva O Guilherme Mota, Rogério Faria e Leonan Melhorans participando desse programa com a gente Falando um pouco sobre a economia No primeiro bloco falamos sobre a economia nacional e estadual É um assunto muito bem comentado E finalizamos o primeiro bloco falando um pouco da greve dos caminhoneiros No qual nós vamos acabar agora de falar um pouco sobre o assunto Todos nós sabemos que os caminhoneiros fizeram uma greve esse ano E que repercutiu muito na nossa economia Chegando a faltar aqui gasolina também no nosso município Alguns produtos alimentícios também em algumas empresas aqui do ramo Na visão de vocês, aí eu começo agora pelo Leonan Leonan, qual é a sua visão sobre a greve dos caminhoneiros? Um lado positivo, um lado negativo Realmente deu para sentir o impacto na economia? Deu para acordar o Brasil e dizer que realmente os caminhoneiros têm uma grande importância Sempre teve, é claro Mas realmente agora teve uma importância maior Depois que eles conseguiram parar o Brasil, né Leonan? A mobilização popular é fundamental Então os caminhoneiros, eles mostraram a força deles Aqui uns 10 dias eles pararam o Brasil vivo Faltou praticamente tudo em todos os lugares E é uma medida que não era para ser necessária Não era para ser necessária se a gente tivesse um governo que estivesse acontecendo as coisas E o país fluindo Mas é um grito que todos os brasileiros também usaram aquele momento Para manifestar a sua decepção, a sua frustração, a sua raiva Por tudo que está acontecendo Todo dia na televisão é notícia de corrupção, é notícia disso, é notícia daquilo É 51 milhões, não sei aonde Então você tem, naquele momento, expressar a sua realidade Então acho que os caminhoneiros agiram de forma até Foi uma forma, um protesto pacífico Apesar de alguns protestos ali, outro lá Mas você vê que mobilizou todo o país E houve alguns avanços A questão do combustível, por exemplo Eu acho absurda você ter um reajuste diário do combustível Atrelado ao dólar Se você é autossuficiente na produção de petróleo nacional Então, obviamente que você não vai fazer a política da Venezuela De dar gasolina para a população Mas também Você não deve fazer Apenas a vinculação do seu barril de petróleo fabricado Aqui dizer que todo dia o dólar subiu 5% Porque lá nos Estados Unidos entrou em guerra comercial com a China E o cara no dia seguinte aumenta o óleo diesel aqui em 7 centavos E hoje o caminhoneiro está fazendo uma viagem do sul para Roraima Que vai levar 10 dias E fecha o valor do frete hoje Então, é absurdo o que foi feito Gerou Esse protesto o governo teve que recuar Você pode fazer o reajuste como vinha sendo a cada 60 dias É até o que se discutiu no governo passado Que a Dilma congelava o preço E que estava quebrando a Petrobras Então, esse debate traz a empresa Que a Petrobras é a maior empresa do Brasil Traz a sociedade para participar dela também Afinal de contas, ela é uma empresa nacional E uma empresa nacional tem que ser debatida também Para atender os interesses da sociedade brasileira Afinal de contas, a empresa de petróleo da Noruega Do governo da Noruega Comprou participação aqui no Brasil Então, se uma empresa do governo norueguês Está investindo no Brasil Nós brasileiros também temos que nos preocupar Com a realidade da empresa Que afinal de contas, a energia é o que move o mundo E a Petrobras é parte dessa alavanca Que é uma peça importante para a economia brasileira E dentro daquilo que eu falei no bloco anterior Do longo prazo Não é uma empresa que você vai resolver o problema dela amanhã Pela questão do endividamento Todo o debate que já se tem Mas também você não pode abrir toda a empresa para o mercado externo E deixar de atender a demanda da sociedade Então, acho que isso foi importante Porque delimitou etapas que a economia, a política, as empresas Todos têm que pensar Não é só a questão da economia liberal Mas também a questão do controle majoritário do Estado Sobre as empresas Também para nomear os seus cargos políticos E transformar aquela empresa que é para servir a sociedade A determinadas pessoas Então, acho que o Brasil, as pessoas Não estão no debate entre esquerda e direita A gente está vivendo no Brasil hoje Um debate de melhorar a sociedade De melhorar o nível do brasileiro De melhorar o nível da nossa sociedade como um todo Acredito que ora um lado vai ter razão Ora outro lado vai ter razão E a gente tem que convergir sempre para o entendimento Para que a gente possa evoluir e avançar Porque os extremos no mundo Não tem nenhum exemplo que foi de sucesso Mas eu acho que o de bom senso Vai ser o que vai fazer evoluir E a gente falou que o brasileiro é criativo Então, o brasileiro age como de esquerda Mas pratica como de direita E ele vai se encaixando A realidade que o país precisa para evoluir Eu acho também que o Rogério pode falar Isso até, imagino que melhor do que eu Que trabalha também no ramo automotivo E diretamente com a atividade dos caminhoneiros Mas dentro do que o Leonão falou Eu acho que o que a gente pode perceber melhor nisso É a questão da mobilização Eu tive a oportunidade de ir ao Chile há dois anos atrás Fui para passear um pouco E conheci um pouco dos produtos que eu vendo Que é vinho e tal E nos sete dias que eu fiquei lá Eu vi duas paralisações Duas mobilizações grandes Com em torno de 50, 60 mil pessoas nas ruas Com propósitos completamente diferentes Uma foi de estudantes lá reivindicando Porque acho que parece que uma universidade ia fechar Uma cadeira de uma universidade lá ia fechar Algum problema nesse sentido E outra de profissionais liberais Então assim, dois dias que eu fiquei Num país que eu fui para passear Eu pude perceber no centro da cidade Duas manifestações de classes completamente diferentes Eu acho que o melhor do que a greve do caminhoneiro Por mais que tenha trazido transtorno para a gente Falta alimento, gasolina Teve gente que precisou viajar durante os dias E teve problema Outros aproveitaram da oportunidade Da gasolina estar barata no nosso município E subiram o preço A gente sabe que nós temos empresários sérios Nosso município Mas nas cidades aqui em volta Houve esse tipo de problema A greve do caminhoneiro nos trouxe Dizendo que a gente tem poder de fazer isso Não precisa A gente não está dizendo nem do âmbito federal E estadual não Se a gente puder brigar no nosso município Porque a gente acha que é bom para a gente Vamos discutir Vamos mobilizar Vamos conversar E levar soluções ao executivo Que está aí Para nos servir E atuar para o município Mas acho que a mobilização é o melhor do que tudo E os caminhoneiros fizeram isso Mostraram para a gente Vamos nos mobilizar como cidadãos Como brasileiros que somos Para tentar resolver os problemas De forma comum O que a sociedade acha sobre determinado tema E vamos levar isso aos governantes Acho que esse foi o melhor caminho Foi o melhor reflexo da greve dos caminhoneiros para nós E a rede social traz essa facilidade Os caminhoneiros pelo WhatsApp Conversam com os caminhoneiros do Brasil todo Criou-se uma demanda enorme E não existe mais aquela liderança única O que existe hoje é uma liderança de bloco Então a questão do protesto na França No Chile Nos Estados Unidos O protesto pacífico É natural E no Brasil Como houve em 2013 Como houve agora dos caminhoneiros E provavelmente haverá muito mais Porque a sociedade brasileira Está ficando mais madura Para se apresentar o debate Para se apresentar um protesto E pacífico, ordeiro Para se debater a melhora da sociedade E os caminhoneiros também deixaram bem claro Que não tinha nenhum sindicato envolvido Ou seja, nenhum sindicato estava representando os caminhoneiros Lendo o governo Então quando o presidente dizia que já tinha entrado em acordo Os caminhoneiros que iam acabar a greve Na verdade a gente não via isso É só para colaborar Que eles, tanto o Leonan quanto o Guilherme Foram muito felizes na colocação Eu acho que a grande situação É que nós tivemos Nos últimos anos Através dos caminhoneiros Uma grande mobilização De descontentamento De desconforto Numa classe que eu conheço há 40 anos Lidei com caminhoneiros aqui Na época das fábricas de cimento Onde nós tínhamos mais ou menos Em torno de 700 a 800 caminhões Transportando cimento Hoje nós não temos mais praticamente Porque aconteceram uma série de mudanças E isso se alterou Mas a grande E a gente, eu não gosto de falar a palavra legado Porque isso para mim ficou atrelado à safadeza Aprendizado É, isso Como grande aprendizado E serve para você que está ouvindo Para você que está nos vendo É que ou nós entendemos a força que temos Eu mexo um pouquinho com o boi E a gente diz que o boi não tem noção da força que diz Então nós brasileiros Precisamos entender o seguinte Que quem ocupa a cadeira de líder político Ele não é dono daquilo lá A gente é dono E serve ao nosso cliente Ao nosso usuário Quem vai tomar vinho Você o tempo todo está ali para servi-lo Muitas das vezes fazendo muito mais Do que seria talvez até o justo E você faz Então, o que ficou de grande aprendizado Foi a capacidade que os caminhoneiros tiveram É claro que ali teve todo tipo de situação Mas eles mostraram para nós Que quando nós não estivermos satisfeitos Com as coisas que são E que acontecem Seja no âmbito federal Seja no âmbito estadual E seja no âmbito municipal Ou a população se reúne Se une Busca através das redes sociais Da manifestação popular Contrária a decisões Que não representam Porque quando a palavra pública Ela por si só já fala Ela é pública Ela não pertence a você Particular Você faz na sua casa Entre você A sua esposa O seu filho Quando você assume A postura De líder público O que você precisa entender Que é todas as suas atitudes Você como pessoa E como líder Precisa pensar Que aquele dinheiro Que aquela atitude Ela é pública Tem que ser para todos De interesse público E não de interesse público E não de interesse Particular Ou de interesse De grupos Onde você faz O tempo todo E a manifestação popular E a gente percebeu Uma coisa interessante Leonan e Guilherme Nós não tivemos Pela população Ou através da população Nenhuma manifestação Contrária Aquele momento Foi um momento Muito difícil para nós Eu vivo hoje Na minha empresa Reflexos Ainda da greve dos caminhoneiros Mas nós Ficamos felizes Com aquelas atitudes Que estavam sendo tomadas Você não viu a população Contrária aos caminhoneiros Porque eles naquele instante Estavam falando Por aquela população Que não fala Que não se manifesta Que não percebe O poder que tem E não é só lá no estado do Rio Ou lá em São Paulo É na nossa cidade Ou nós entendemos Que nós temos a capacidade De fazer coisas diferentes Independente dessa coisa Que nós já vivemos E eu no bloco anterior Falei um pouquinho Da história do Brasil De trinta e poucos anos De redemocratização Em que nós vivemos A mesma e velha história Não tem jeito A gente não muda Quem entra Que a gente vota Não faz diferente A gente não cobra A gente não cobra Do vereador A gente não cobra Do prefeito A gente não cobra Do secretário Por quê? Porque nós temos medo De quê? Nós não temos que ter medo Eles estão lá Nos representando O dinheiro que circula No estado Na federação E no município Ele é feito E fruto Do trabalho Do sacrifício De cada brasileiro Porque alguns tem Cinquenta, sessenta O estado não produz renda Não O estado gasta E mal E mal E gasta mal Você Há pouco tempo atrás Alguém disse Que estava sendo construído Um estado Nos Estados Unidos Ele ficou em Duzentos e poucos Trezentos milhões de dólares Aqui o Maracanã Diz que ficou em A remodelação Que destruíram o Maracanã Ficou em um bilhão E pouco Fizeram um estado No Amazonas Em Manaus Absolutamente nada Quanto o estado De Manaus Quanto a capital De Manaus Mas Se colocou um dinheiro Porque alguém Resolveu Que seria Importante Você gastar Um dinheiro Que se tivesse sido Colocado em saúde Educação Preparação Desse jovem Que está saindo Da faculdade Que precisa trabalhar E precisa produzir Então eu peço A população Que não tenha Medo de se manifestar Essa é uma coisa Que eu peço Eu acho que esse é O grande reflexo Do caminhoneiro Que eu vivi Durante e vivo Até hoje Quarenta anos São pessoas Sofredoras Trabalhadoras Solitárias Que você ficar Dirigindo horas A fio Dentro de um caminhão Para transportar Aquilo que nós comemos Que nós precisamos E não são só Os caminhoneiros São as pessoas Que produzem Os hortifruti Grangeiros Que sofrem E que precisam Se manifestar Mas são aqueles Que menos recebem Então nós não temos Que ter medo Você tem que ter medo De coisas Que você faça Errada E que você não deve fazer Mas se manifestar Eu acho que essa foi A grande Instrução para a gente Felicidade Um momento De insatisfação Para um lado Mas de insatisfação Para o outro Para saber que nós Temos capacidade De mexer As atitudes As atitudes que foram tomadas Elas foram tomadas Todas elas Não tomam lá Da cá Continuamos nesse processo Infelizmente Essa é a grande verdade Por mais que nós estejamos Há três anos Pelo menos Já desde 2015 Já são 2018 Três anos Que nós estamos aí Nessa briga E que domingo passado Vimos O próprio judiciário Criando uma situação Que para nós Eu sou bacharel em direito Há trinta e tantos anos Eu sou talvez Dos mais antigos Da OAB Aqui de Bordeiro E a gente vê Essa coisa Toda Para ir transformando Pessoas Em Não vou dizer ídolos Mas em mártires Nacionais Até porque o povo Está tão carente Mas o povo precisa De mártires E líderes Positivos Nós não Eu tenho como exemplo Na minha vida Um sujeito Que trouxe Para nós brasileiros O orgulho Patriótico O orgulho Pelo seu país A satisfação De ser brasileiro Chamava-se Ayrton Senna Esse foi um grande nome Que nós podemos dizer Que nos momentos De dificuldade Na dificuldade De sair Do carro Na luta Que ele tinha Mas ele pegava A bandeira do Brasil Se envolvia Nessa bandeira E trazia para nós O orgulho De ser brasileiro Os caminhoneiros Disseram isso Essa compreensão De que nós somos fortes E nós temos condições De fazer Então você ouvinte Não tenha medo De se manifestar Se manifeste Através das redes sociais Se manifeste Conversando Porque afinal de contas Se nós não fazemos isso Nós permitimos Que pessoas Que não deveriam Estar ocupando Na verdade Nenhum cargo público Porque respondem a processos São incompetentes Não sabem usar o dinheiro público Da forma que deve ser usada Eles estão aí Muitas das vezes Pela nossa ausência E quando você erra Por omissão Só para fechar Essa colocação Você erra muito mais Porque por omissão Você não se apresentou Hora nenhuma Muito obrigado Desculpe de me estender Demais Para esse assunto Guilherme quer falar um pouco Sobre isso Não Não há vontade Já disse tudo Guilherme fechou com chave de ouro Você me desculpe Se eu levo A situação Em muitas situações Ela entra No âmbito político Porque não tem Não tem saída A política Tá ok Então Vamos então Para o terceiro bloco Tá ok A gente vai falar um pouco Sobre a opinião geral De cada um Sobre economia Mas também Sem deixar de falar Sobre o ramo De cada um Que a gente não teve oportunidade A entrar nesse bloco Tá ok Não saia daí Já já a gente volta E aí